Bem, vamos ter um sistema de retorno aqui que a gente montou ao longo de algumas semanas aí, né? Compraram algumas coisas, montando e testando, e esse final de semana a gente inaugurou de fato, né? Bem, aqui tem uns instrumentos aqui de base, baixo, teclado, baixo aqui na frente, né? Teclado de bateria, né? Então aqui, por baixo de bateria, a gente comprou esse AliExpress, aqui ó, esse Anleon, chama, marca Anleon, né? Que diz lá, que ele é estéreo, só que a gente tá usando mono, certo? Então, de regulagem de volume, balanço aqui no meio, né? E o fone, aqui, superta pro, certo? Que traz um som legal, né? Isso vai pra uma via aqui na nossa UI24, né? Uma via de auxiliar, né? E o baixo também aqui, ó, melhor também, esse amplificador foi na faixa dos R$200, né? Tem aqui a regulagem aqui, né? Do baixo, que é individual, né? Pra ele de volume, pra bateria também, né? A bateria fica com o iPad aqui, ó, também, né? E o teclado eu tô usando assim, eu tenho também a rebaixa, fica assim com o teclado aqui, né? O teclado eu tô mandando estéreo, ó, vinho estéreo, né? Aqui eu tô usando o... O Fenix Pro, o P10, com esse receptor aqui, né? Com esse transmissor, ó, aqui, o botão tá pronto também, e o receptor, também chegando em estéreo aqui, ó, tô usando duas vias de auxiliares lá na mesa, E aí, chega pra esse receptor aqui, e é isso, pra captação do áudio da igreja, a gente tá usando esse... Esse C2 da Beringer, tá captando bem, e é isso. A gente tá conseguindo usar esse final de semana, né? E aí, tá aprovado pelo pessoal aqui, ele tirou o som que a gente tinha de retorno aqui, né? É, o cubo do baixo, por exemplo, tá servindo só de direct box, tá zerado aqui, ó, então ele tá, eu mando a sinal, a gente manda o sinal do baixo balanceado aqui pra mesa, E aí, a gente zera o baixo, fica somando, e aí vai o sinal de linha somente pra nave, o controle da nave, né? A nave, a gente tá usando essas duas caixas da TAC aqui, ó, espada de caixas da TAC, somente. E é isso.